O Senhor não nos colocou no mundo, não nos deu a vida para a gente ser celebridade, ser famoso, ser rico, aproveitar para chuchu a vida e terminar no inferno. Não foi para isso. Salmos da Bíblia do século XVIII. Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes, numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII, devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias. O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradaface.com.br. Tiragem limitada, adquira o seu. Livre em pré-venda. Será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar. Tiragem limitada. Estamos no mundo não para entesorar riquezas, nem para obter dignidades, nem para agrangear celebridade, mas unicamente para amar a Deus. O Senhor não nos colocou no mundo, não nos deu a vida para a gente ser celebridade, ser famoso, ser rico, aproveitar para chuchu a vida e terminar no inferno. Não foi para isso. Estamos aqui para amar a Deus, servir a Deus. E ao final dessa nossa peregrinação terrestre, estarmos com o Senhor para sempre. Para sempre. Vale a pena o sacrifício? Vale a pena o sofrimento de quanto? 70, 80 anos? 90? 100? Vai. Para passar a eternidade com Jesus? Para sempre? Vale a pena. O amor de Deus é aquela única coisa necessária da qual fala São Lucas. E tudo quanto não se faz para esse fim é perder tempo. É quando Jesus fala, né? Santa Marta e Santa Maria, né? Marta lá correndo para um lado e para o outro. A Maria só sentada, escutando a voz do Senhor, que o Senhor estava falando nos ensinamentos do Senhor. E a Marta vai lá e fala, e o Senhor não vai falar para ela vir me ajudar, não é? Jesus fala assim, só uma coisa necessária. A Maria escolheu a parte melhor. Não vai ser tirada. Deixa ela aqui. É? Ouvir o Senhor, estar com o Senhor. A parte melhor é essa. Isso é o que realmente é necessário. Servir ao Senhor, ouvir, aprender. Afinal das contas, temos que ter cada vez mais familiaridade com o Senhor. Nós queremos ir para o céu, não é? É com Ele que nós vamos viver. É bom conhecer com quem nós vamos viver a eternidade, certo? Eis porque Jesus Cristo respondeu ao fariseu que lhe perguntou qual era o preceito fundamental da lei. Este é o máximo e o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. E explicando depois a maneira como devemos amar, acrescenta. Amai-o de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Como observa Santo Agostinho, essas três palavras significam que nenhuma parte da nossa vida ficou deixada ao nosso alvério e nem nos é mais lícito pormos nosso afeto em qualquer outra coisa que não seja Deus. É para se entregar ao Senhor de corpo e alma. Devemos, pois, amar o Senhor com amor de preferência, isto é, o preferir a todas as coisas e estar prontos a perder antes a vida do que a graça divina. Com amor de benevolência, desejando vê-lo amado de todos e pedindo ao Senhor pela conversão de todos aqueles que não o amam. Com amor doloroso, detestando os nossos pecados, não tanto por termos perdido o céu e merecido o inferno, como por termos ofendido ao Senhor, que é bondade infinita. Com amor de conformidade com a vontade divina, oferecendo-nos muitas vezes a Deus, a fim de que Ele possa dispor de nós segundo a sua vontade. Devemos oferecer, devemos finalmente amar o Senhor com amor paciente, não nos importando mais nem com ingominias, nem com os sofrimentos, desejando mesmo sofrer e ser humilhados por amor de Jesus Cristo. É este o amor forte que dá a conhecer os verdadeiros amantes de Deus, feliz de quem o possui. Quem não possui, corra atrás, que consegue. Corra atrás, vá conhecendo mais o Senhor, pedindo ao Espírito Santo, pedindo ao Senhor, eu não creio, mas aumentar a minha fé, pedindo ao Espírito Santo, que ilumine você, que abra a sua mente, seu coração, o seu espírito, para que você possa entender cada vez mais e mais o amor a Deus e inflamar em você o grande amor por Deus. Quem ama a Deus, amará necessariamente também seu próximo, porquanto no dizer de São Gregório, esses dois amores estão de tal modo unidos que o segundo nasce do primeiro e o primeiro alimenta-se do segundo. E acrescenta que um abrange o outro, pois que são dois elos da mesma cadeia, dois atos de uma mesma virtude, dois títulos de mérito diante de Deus que se encontram sempre acompanhados um do outro. Eis porque o Senhor no Evangelho de hoje, depois de explicar o máximo e primeiro mandamento do amor, para com Deus, logo acrescenta, mesmo sem ser perguntado, o segundo é semelhante ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E conclui com essas palavras, nesses dois mandamentos está encerrada toda a lei e os profetas. Como se dissesse que a esses dois mandamentos do amor se referem todos os demais, e quem observa aqueles guarda também estes. Para que alguém saiba se ama a Deus e a que degrau de perfeição tenha chegado, basta que examine de que modo ama seu próximo. Meu Deus, amo-vos de todo o meu coração sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado. Por amor de vós, amo também meu próximo como a mim mesmo. Do fundo de meu coração me arrependo de todos os meus pecados e os detesto, porque vos ofendi, ó bondade infinita. Proponho antes morrer do que ofender-vos, mas vós, ó meu Senhor, ajudai-me com a vossa graça, que vos peço, me concedais agora e sempre, e fazei que eu evite os contágios diabólicos e continue a servir com pureza de alma a vós que sois meu Deus. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Vem rezar com a gente. Todo dia, às 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL